E tome, a minha de ver, minha preferida, eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivar. Agitamos já os fã clubes aqui, senão a Priscila se empolga. Tá gente, agora... Que faça um cara o quê? É porque melhor me ouvir cantando do que você, né? Mas agora a gente vai falar, é com o Lennon, né? Eu não acredito! Vamos pegar na lô! Vamos falar com o Lennon, gente. Gente, tô aqui e ó, acabaram de fazer uma apresentação, estão aqui comigo no meu sofá e no meu QG. Tudo bem, gente? Rapaz, melhor agora. E aí, como que foi a apresentação? Melhor do que a gente esperava, eu acho. Muito incrível, foi muito maneiro, cara. Gostei demais. Passou rápido, né? Demais, demais. Eu tava aqui, ó... Ai, preto! É, eu fiz a coreô toda. E vocês imaginavam, assim, ter toda... Porque a música viralizou muito? Tipo assim, nós já sabia que ia dar bom. Desde o primeiro momento que eu escutei a música, eu sabia que ela ia dar certo. Mas não dessa forma. É. Tipo... Deu mais ainda. Dessa forma que foi, confesso que não. Deus abençoou mais do que a gente imaginou. É verdade. Acho que ninguém espera, né, mano? Quando a gente faz a música, a gente espera a proporção que pode ganhar. Porque eu acho que a música é muito incerta, assim. Às vezes tu tem maior expectativa num som e o bagulho não vai tanto. É verdade. Às vezes uma música que tu nem espera tanto, a parada vai. Bom, mano. Essa nós esperou e foi mais do que nós. É verdade. Que bom, né? Que vem... Tem projetos novos? Novos vindo aí? Sempre tem, né? Aparei de convidar ele. Aparei de convidar ele. Já acabei de convidar ele pro meu EP. Ele falou que tá confirmado. Esquece, falei que ia só mandar aqui. Sem spoiler. É isso. Então vamos deixar abaixo? Deixa abaixo. É melhor, então... Então é isso. Deixa abaixo sem spoiler pra galera. É... E agora eu vou ter que liberar eles que me falaram aqui, né, gente? Porque tá todo mundo ali esperando. E aí a gente deixa abaixo. Mas depois vocês me colocam. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada, Prêmio Multishow. Vai com a Priscila agora. Pequena Lô. Que legal. Que legal. Sucesso aí pra eles. É o seguinte. Maiara e Maraíza ganharam como dupla do ano. Parabéns ao Maiara e Maraíza. Vamos de quiz? Bora. Estão prontos? Aham. Prontos? A gente tá tirando quem começa de uma maneira bem madura. Par ou ímpar. Conhece? Aham. Então tá. Então qual? O que que tu quer? Par. Um, dois, três e já! Par. Ganhou? Quatro é o quê? Atrepar, né? Você sabia? Eu não sabia. Por isso que você perguntou. Você não sabia. Não, você não sabia. Por isso que você perguntou. Eu em que coisa. Ah, ela dá dessa. Vai então, comece com ele. Vai. Vamos lá. Três, dois, um. Tempo na tela aí. Um, qual a data de nascimento da glória barra Daniel? 18 de janeiro de 1995. Acertou. Dois, qual o signo de glória? Capricórnio, meu signo também, bebê. O meu também. Três. O ascendente também? Ascendente não, calma. Ares. Três. Qual o nome completo de Daniel? Daniel Garcia Felicione Napoleão. Certo. Quatro, glória dubladora. Ela já dublou Hannah Montana. Qual o nome do personagem? Rico. Eu não sabia. Mentira, eu também não sabia, não. Valdado. Cinco. Glória tem quantas indicações no prêmio Multishow? Tem cinco. Errou. Ai, são oito. Oito. Seis. A mãe de Glória era backing vocal de qual grupo de pagode? Não era, ela é. Não é de pagode, é de samba, é do Raça Negra. Eita, deu um show no Multishow, bem feio. Pinsou, pisou. Eu sabia que tu ia fazer pegadinha comigo. Ai, não foi pegadinha não, foi erro. Quantas ele acertou? Você acertou cinco de seis, tá? Ai, foi... Nossa. Amiga, vai gabaritar? Caraca, foi mesmo, hein? Ele só deixou essa missão pra você, gabaritar. Vamos só fazer um... Só abrir um parênteses. Lineker tá brilhante, belérrima.